Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitário e seja muito bem-vindo a mais um Geek Publicitário em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Burger King, que lançou uma campanha onde eles convocam o elenco do comercial vetado do Banco do Brasil pra fazerem um novo comercial voltado à diversidade. Vamos falar também do Oogly Dolls, que é o novo tema dos brindes do Mac e Lanche Feliz no mês de maio. E ainda vamos falar de Ryder, que tá lançando uma coleção de sandálias inspirada em Vingadores. Então aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os três de saques dessa semana no blog Geek Publicitário. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post Ryder lança as sandálias dos Vingadores. Durante a nossa visita à Expo Disney, que aconteceu agora no finalzinho do mês passado, a gente viu muitas coisas interessantes voltadas pra todo o universo dos personagens Disney. E uma das que mais me chamou atenção foi uma coleção de sandálias da Ryder, feita inspirada em Vingadores. Eu fiquei muito surpreso porque os chinelos trazem algumas estampas muito bonitas, mas muito bonitas mesmo, de alguns dos principais personagens da saga, como por exemplo, Hulk, Homem-Aranha, Homem de Ferro e Thanos. A gente conseguiu encontrar essas sandálias já à venda em alguns sites, como por exemplo a Dafit, porém em nenhum deles ela estava como disponível. A gente não sabe exatamente se foi esse hype do filme agora que fez tudo se esgotar, ou se efetivamente eles não reabasteciam ali os estoques há algum tempo. O fato é que como elas estavam na Expo Disney, mostra que a própria Grandene tem sim bastante interesse em continuar comercializando essas sandálias, e depois do sucesso que elas fizeram no Geek Publicitário, eu não tenho a menor dúvida de que existe público para isso. Com o segundo lugar no Geek Publicitário nessa semana ficou o post Ugly Dolls é tema de Mac e Lanche Feliz, em maio de 2019. Depois do McDonald's lá de fora anunciar brindes inspirados em Vingadores para o lançamento do filme, ficou aquela dúvida se isso efetivamente ia acontecer aqui no Brasil, mas o McDonald's Brasil não está assim tão antenado com os nossos gostos geeks, e enfim, isso não aconteceu. Porém, eles ainda assim estão trazendo uma coleção inspirada em um lançamento desse mês, que é o filme Ugly Dolls. Essa coleção traz pelo menos oito personagens diferentes, que são eles, a Moxie, o Ox, o Ugly Dog, o Lucky Bat, o Wedge Head, o Wade, o Wise Bat e o Babo. Se é assim mesmo que fala o nome desses personagens, eu não tenho a menor ideia, até porque eu ainda não assisti esse filme, e eu nunca tinha ouvido falar neles antes desse post aqui. Porém, eles parecem ser bastante simpáticos, e vem aí numa pegada um pouco de unboxing, onde existe também uma experiência ali de efetivamente abrir a caixinha daquele determinado personagem. Além disso, eles vêm então com canetinhas, onde é possível desenhar no próprio personagem, e customizar esse personagem da forma com a qual você achar melhor. Cada personagem ainda tem a sua própria casinha que você monta ali, para fazer então um cenáriozinho para ele. É muito bacana essa coleção, infelizmente eles ainda não são muito conhecidos, mas é um filme que está vindo aí com um investimento muito grande, principalmente das empresas voltadas para brinquedos, e eu não tenho dúvida de que eles devem fazer bastante sucesso aí nos próximos meses. E com a medalha de ouro no blog Geekful Style, ficou mais uma vez o Burger King com o post. Burger King convoca elenco vetado em comercial do Banco do Brasil. Eu acho extremamente incrível a capacidade que o Burger King tem de praticamente toda semana conseguir lançar alguma coisa onde eles geram muita discussão sobre a marca deles na internet, e acabam ficando sempre em evidência. E dessa vez não foi diferente. Aos 45 do segundo tempo aí, no finalzinho da sexta-feira, a marca divulgou nas suas redes sociais um comunicado, onde eles basicamente convocavam o elenco do comercial do Banco do Brasil, que foi vetado pelo governo do Bolsonaro, para que eles então pudessem remontar um outro comercial voltado à diversidade. Óbvio que em momento algum o Burger King efetivamente citou qualquer uma das coisas, tanto o Bolsonaro quanto o Banco do Brasil, porém a gente sabe exatamente o que é que o Burger King quer dizer. E o que o Burger King quer dizer acabou causando a maior polêmica nas redes sociais, porque, obviamente, as pessoas que defendem o governo Bolsonaro acabaram aí organizando um boicote, enfim, uma loucura. Ainda assim o Burger King conseguiu mais uma vez entrar em trending topics e fazer o maior rebuliço na internet, com pouquíssima verba que eles normalmente gastam, mas conseguindo um resultado absurdamente gigantesco. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Burger King se envolve com política. Nas eleições do ano passado eles fizeram o Whopper em branco, que é uma das campanhas mais sensacionais que eu já vi lançadas por uma rede de fast food, que deve levar tudo em canes nesse ano. Porém, o diferencial é que dessa vez o Burger King decidiu mexer no enxame de abelhas chamado Bolsominion, e a gente não tem ideia do que é que vai acontecer. Ainda assim, vale muito ficar atento para saber quais vão ser os próximos episódios aí dessa novela. E esse foi o nosso Geek Blue Star em Vídeo 1223. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir para a gente aí embaixo, se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou ou tem qualquer feedback para deixar, você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandar para a gente nas nossas redes sociais. O Geek Blue Star está presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest. É só procurar lá por Geek Publicitário e se conectar com a gente. Se você quiser também, pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. O nosso site você já conhece é o geekpublicitário.com.br. Lá, todos os dias, a gente tem diversos posts falando sobre tudo que acontece melhor no mercado da publicidade, da criatividade e da inovação. E aos finais de semana, sai o nosso Geek Blue Star em Vídeo, que é esse que você está assistindo. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou!